Olá, eu sou o Rogério Pedro da Eternamente Sou e estou aqui para te convidar a fazer a diferença na vida de quem precisa. Nessa quarentena, participe das lives da Casa Pride em casa e faça uma doação para a ONU Eternamente Sou, para que o nosso projeto continue ajudando os idosos LGBTs. Nós precisamos desse dinheiro para manter o nosso espaço em funcionamento e ajudar os idosos, seja na compra de alimentos, medicação, dentre outras necessidades pessoais. Vem com a gente, participe das lives e espalhe essa notícia para todo mundo.